E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui continuar a nossa série de Alan Wake American Nightmare, né? Pesadelo americano. Vamos ver qual que é o pesadelo americano. O dólar caiu? O dólar ser a segunda moeda do mundo? Pesar que já é, né? Não, na verdade é a primeira, né? O euro é mais valioso, mas não é a primeira moeda do mundo. Esse é o verdadeiro pesadelo americano. Balinha. Pega a balinha. Pega a balinha. Eita, peraí, gato. Molecada, que estilingue do cão. Tá, tem luzinha ali, significa que ali é seguro. E aqui não é. A gente vai pra onde? A gente vai pra onde não é. A gente quer a ação. A gente não quer a segurança. A gente quer a ação. Tá. Aqui eu acho que é só pra pegar item mesmo. Tem nada aqui. Acho que os dois caminhos dão no mesmo lugar. A mosequinha, a mosequinha tá mais da hora. Ele olhou pra trás. Pensei que tinha alguém aqui atrás. Cadê o outro? Cadê o outro? Tinha três. Filho da mãe tá escolhido em algum canto. Ou não, né? Ou evaporou. Céuzão. Eu tô dando uma olhada aqui, pessoal. Passando por tudo pra ver se a gente encontra as páginas, né? Porque se tiver uma daquelas maletonas lá, pelo menos a gente já tem as páginas pra abrir. Opa, ó aqui, ó. É um fuzil. Olé. Caiu em cima de mim e não acertou. Mas é cabaço, man. Vem, vem, vem. Vem aqui, ó. Vem aqui que eu tô indo lá pra luz, ó. Vai deixar eu chegar na luz? Vai deixar... Eita. Vezo. Ih, não funciona não. Eles ficam ali. Por que apagou? Você, guardinha, que apagou a luz? Tem mais ninguém? Tem mais ninguém. A 12 até que é bem boa. Mas vamos andar um pouquinho só com o rifle. No 1 eu não curti tanto ficar com o rifle. Eu preferia a 12. Mas vamos ver se tá a mesma pegada. Eu não quero ir embora. Não era eu. Eu sou uma pessoa de boa. Eu tô com a arma porque... Eu quero. Abre aí. Abriu. Agora falou. Valeu. Deixa eu pegar... A... A página. Aí. Agora a gente pode entrar. É. Abriu a arma pra... Abriu a arma. Abriu o lugar pra mim que tô armado, né? Então a segurança, ó. É zero. Bota a metralhadora pra não assustar muito. Ih, só pode andar com 5. Tá bom. Me suba. Olha o cabelinho do Alan. Tem gel pra caramba aqui. O negócio nem se mexe. Usou todo o gel, mano. Cadê? Nossa, mano. Eu pulei a cena sem querer. Ah, já foi também. Eu vou te falar mais sobre a signal. É quase como se algo está sendo transmitido para a noite. É a coisa estranha. É bastante ilusiva. É quase como se não tinha direito lá. Eu não sei como descrever. Então, o que foi a signal? Eu gostaria que eu conhecia. Ele apareceu antes que eu tinha uma boa fixa. Ele foi muito agradável quando eu estava trabalhando. Mas quando eu isolou a signal, ele me derrotou de fora do controle. Ele disse que não era meu negócio. Ele parece que... ... ... ... ... Ah, é, né? Ela está com uma roupa meio que de festa por baixo. Pensei que ele estava falando do jaleco. Eu não sei onde ele está, na verdade. Ele estava disposto de nos trazer alguma comida, mas ele nunca apareceu. Beleza. O que mais tem para falar aqui? Quem é esse cara? Eu vou dar uma acelerada aqui. Vamos buscar os inens. Que se for esperar os diálogos, eu acho que vai ficar cumprido, hein? Porque se fosse algo extremamente, tipo, cara, obrigatório para a história, eu acho que eles iriam realmente obrigar. A gente ficar escutando. Pegar munição. Pegar munição. Para cá? Poxa, para onde? Consegui o equipamento. Para baixo? Trancado, 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 trancado. Tá. Tá, tem uma estrelinha para cá e outra lá na casa do caramba. Então vamos para cá. Dá para entrar. Sem interação. Tá com uma cara que vai aparecer uma rinca de carinha aqui. Nossa, ela precisa limpar o carro dela. Oxe. Oxe. Eita. Eu vou dar o rifle, mas... Ah, só a luz mata já? Deixa eu ver. Só a luz já mata. Nem preciso atirar. Tá. Tem que ir lá do outro lado agora. Mano, tá muito a cara de residente isso aqui. Aí, buscar... Coisa lá na cara do caramba. E trazer de volta. Mas tem outra estrelinha lá embaixo, né? Eita. Eita. Voltar o telescópio já? Por quê? Não é muito cedo para voltar aqui, não? Isso aí, ô? Volte ao telescópio. Será que já tem que ir lá em cima já? Levar a pecinha? É pra eu colocar ali? Tá bom. Tá bom. Tá bom. O telescópio estava incompleto. Tem uma página aqui em cima. É algum lugar. Eu preciso cortar isso. Tem um problema com o automático de abertura. Alguém já interrompeu a flutuagem. Então agora o que? Bom... Você pode abrir a flutuagem de fluxo de secundária flutuagem manual. Eu sei que é perigoso lá, mas... Eu sei que é perigoso, mas... Eu sei. Por favor, venha falar comigo se você tem perguntas. Abre as válvulas. E aonde está essas válvulas? Do mundo estrela? Tem barulhinho de inimigo aqui, hein? Impressão minha. Ah, a página está aqui, ó. Tá. Vamos nas outras estrelinhas. Opa, tem um bagulho brilhando lá na frente. Corre, Alan. Corre, mano. Corre, carinha. Vem, 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 vem. Mais login, mais login. Pronto. Depois que você pega as manhas fica mais fácil. Que num eu tava apanhando pra caramba no começo. Aí a arma também ajuda, né? A arma aqui ajuda pra caramba. Hum, tá. Tá pra lá. Aqui. Pega aí. Pega aí. Pega na válvula, bichinho. Pega na válvula. Aê. Tem bichinho aqui dentro, tem bichinho aqui dentro. Ah, nossa. Eita, prego. É, eu acho que não é por aqui. Dá pra entrar no carro, será? Hum, não. E o carrinho do mal tá seguindo a gente ali. Deixa ele lá atrás, lá. Não me preocupar com ele, não. Aqui é onde a gente tava. E aí, cansou. A válvula ali. Ó o ladrão pulando o muro. Ó o ladrão pulando o muro. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Tá limpo? Tá limpo. Não dá pra abrir. Oita. Mano, o bagulho chegou aqui. Ih, vou morrer. Ainda bem. Cara, tava... Minha vida tava acabando já, mano. Preciso recuperar a vida. Preciso recuperar a vida. Cara, não dá pra mim entrar, não? Ô moça, abre aí pra mim, mano. Valeu. Quase morri, mulher. Quase morri. Vou abrir essas válvulas aí. Deixa eu subir, mulher. Deixa eu subir. Abaixo do elevador aí. Tá bom com a munição, ela sempre volta. Eu não acho que eles estão felizes com o nosso sucesso. Olha lá, eles encontram um caminho. Tem uma mulher aqui na região? Não, não tem uma mulher ali. Tem uma mulher ali. Ó não. É isso aí. É isso aí. Tá imposto. Eu nem morri. Eu nem vou tirar isso. Tem uma mulher ali. É isso aí, gente. Eu não vou tirar isso aí. Eu não vou tirar algo lá. bala no cara, cara que até com rifle é bom, ó, um tiro já era, um tiro o carinha vai embora, tem alguém aqui, não, defenda a área, tá, então é só para eu ficar matando os bichos, ah, ela acende a luz, foi muito difícil não, de boassa, de boassa, com arma é de boassa, tá, vou falar com a doutora Myrdons, sobe aí, musiquinha de elevador, e aí pessoal, se eles estão curtindo, comenta aí para mim, para eu saber, história complementar aqui do Alan Wake, é incrível, não sei o que é ainda, não sei o que é, não sei onde vem, mas está interagindo com o nosso sistema, de alguma forma, como era para nós, mas eu não entendo como isso poderia ser, talvez isso é apenas como a história vai, o que? não importa, existe uma maneira que eu posso ouvir, ou como isso deveria funcionar? Eu acho que o sinal é incompleto de alguma forma, mas você deveria ter uma impressão de isso agora, o que você quer dizer, que é incompleto? É quase como se nós apenas conseguimos um fragmento de isso, eu preciso o todo, isso é importante, eu tenho certeza que é, mas isso é tudo que nós conseguimos, o cara que parece que eu conseguimos o todo? ele me descerou do banco, então eu não tenho uma maneira de saber, mas eu posso dizer que ele não parece que não entendia isso, então, o que está no céu? Isso não faz nenhum sentido, as estrelas são apenas, eles são erros, eu pensei que eu ia poder ver algo, mas é como se eu estou olhando no céu que é apenas, não é o certo céu, mas isso é impossível Eu considero eu como um homem racional, doctor, mas isso não é uma coisa que você pode medir ou explicar, eu vejo coisas impossíveis que me ensinaram apenas a rolar com alguns pincelos, é ou seja isso, ou é isso que é louco Ela está estranhando a realidade, porque o céu não está igual ao céu Pega a impressão do sinal Está papelzão grande A cartolina Acabou já, isso aqui foi rapidão Foi bem rápido essa parte aqui Vamos continuar, o vídeo ainda está curto Tá, vou explicar o cinema Cinema ao ar livre Que é mais da hora ainda É o que? Aquele cinema que tem os carros? Será que a gente ficava... A gente ficava, nem sou dessa época Ou eu pulei a cena de novo, ou... É que eu apertei para abrir a porta, só que ele abriu a porta sozinho Daí pulou a cena Tá sensualizando, mas tá enfiando a mão dentro da barriga? A vozinha dela Falar nada, falar nada Aqui não tem as garrafinhas de café, né, para ficar pegando Olha o tamanho da minha espingarda, mano, olha o tamanho da minha espingarda, olha Está saindo fumacinha dela, é impressão minha Olha, aqui não tem nada Aqui não tem nada Quando mira para ela Deve ser tipo um bug de sombra Tá, restaurar a força, então tem que ir lá para fora Dá uma aceleradinha no jogo aqui Tá, arranca o coelho brilhando para cá Uhul É, pode vir, pode vir Pode vir, bichão Porque aqui a gente está armado Ah tá, é uma maletona Caraca, 30 páginas, mano Escopeta de cano cerrado Caraca, mais 30 páginas, é coisa, hein Quem é você? Eita É o Neo do Matrix É o escolhido Está jogando os carrinhos para cima da gente Bastante inimigos Ah beleza, vamos lá Pelo menos os carros não estão voando para cima da gente E é aquele cinemamento que eu falei Que o pessoal fica dentro do carro, né Se dividir em dois aí, ó Se dividir em dois também Tá me cercando por quê? Ah, você estava com a sombrinha ainda, né Toma Vai todo mundo para a vala Estava atirando no cara e eu não percebi que ele estava com a proteção ainda Ah, tem alguma página aqui 11, a gente precisa ler 30 Falta um pouquinho ainda O primeiro era meio macabro que passava na TV Agora parece que piorou Mãozinha da família Adams O que vai acontecer, mano? Alguém pegou a arma Vai dar um tiro no maluco que está dançando? Mano, eu fiquei curioso agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer porcaria nenhuma, mano? Mas alguém pegou a arma ali, não era ele Vamos para a estrelinha, né Ih, deu uma travada do Alan ali Será que era ali por baixo? Era ali por baixo Então vamos para lá, né Tem que dar a volta Aqui é uma pedra no meio do caminho É uma carminha menor Tá falando com quem, mano? Cansou Cansou de o Alan Ih, tem outra maletona ali Riffle e assalto Só necessário 20 páginas Mais fácil, pelo menos, né Minha bateria está acabando Caraca, tem pouca bateria, mano Aqui tem muita munição, mas Primeira vez que está acabando a bateria ali No Alan Wake, o primeiro jogo Ah, Alan Wake, né Vou chamar de Alan Wake Vou chamar primeiro jogo, não Tinha mais bateria Ou eu usava menos, né Tá, vamos para cá mesmo, vai Danger Eita, escuridão Está aparecendo Silent Hill isso daqui Tô aqui, mano Tá virando as costas para mim, ó Mano, até com rifle é bom Porque ele também mata de longe A 12, ela já não tem essa eficiência Tá, tem uma página ali Carrinho de mão Fica aí, carrinho de mão Tem que desconfiar de tudo nesse jogo aqui Caraca, mas a gente já deu a volta, mano E agora? É, a gente deu a volta, mas parece ser lugares diferentes Munição Aqui era onde a gente estava mesmo Ah, mas como que a gente restaura a energia? É lá dentro Então, eu preciso entrar É um barulho de alguma coisa raspando Ah, meu mano Se você estiver assistindo na TV Paciência, né Não tem muito o que fazer Mas se você estiver no celular Coloca um fone de ouvido Se você tiver a possibilidade Ou se estiver no computador Coloca um headset Alguma coisa assim Porque a imersão é bem melhor É bem maior, né Também Que dá pra ouvir todos os Os mini sons Digamos assim Os sons mais pequenininhos Os mais peculiares Eu tô perdido já, mano Ah, aqui, aqui Aqui não Aqui é bagulho que brilha Mas é munição O jogo é assim Você tem que buscar o bagulho que brilha Um puzzle Um puzzle Bem residente mesmo Aconteceu nada? Aconteceu nada? A doze aqui 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 Mano, aconteceu alguma coisa aqui? Tá Duas luzes verdes Estão piscando Ainda tá as duas Eu não tô entendendo o puzzle O que que tá acontecendo As duas ainda estão Cara, sinceramente Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo Restore a força Será que é realmente um puzzle Isso daqui? Ah, tem duas luzes verdes Piscando Ainda tá mesmo Porcaria Luzes vermelhas e luzes verdes Elas tem que significar alguma coisa É, tem que significar alguma coisa Mas o que? Não tá acontecendo nada Será que eu não sei Se eu deixo tudo pra cima Tudo pra baixo Normalmente é pra baixo, né? Ligado é quando tá pra baixo Vamos deixar tudo pra baixo Vai Beleza Tá tudo pra baixo Não tá acontecendo nada Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Pra ver se alguma coisa Aconteceu aqui perto Porque ali Eu não tô percebendo nada Vou deixar alguma coisa Aqui fora Bom, pessoal Vamos só dar uma volta Por aqui Pra ver se alguma coisa mudou Se aparecer algum inimigo Alguma coisa Significa que Estamos avançando Se não aparecer É alguma pegada Com aquele puzzle lá, hein? E na verdade Eu tô achando Que é alguma coisa Naquele puzzle Se não tiver nada Eu vou Vou dar uma lida Nos Nos arquivos ali Pra ver se a gente Acha alguma pista Do que é Que tem que fazer Bom Não encontramos Bulhufas Tá Vamos dar uma lida Então Nos bagulhetes Aqui Nos manuscritos É Demora o livro, né? Alice Minha esposa Tá Aqui não tem nada de mais Eu só tô lendo rapidão, tá? Pra ver se tem alguma pista Não tem nada Nada Nada, nada, nada Do meio Direita Só fica piscando as mesmas luzes Independente do que faça Nem vai ter que ir mexendo aqui Aconteceu nada Tudo pra baixo Vamos colocar Só do meio Pra cima Opa Rodou aqui Do nada Tá Então não funcionou Vamos deixar só essa daqui Pra cima agora Também não aconteceu nada Só essa aqui pra cima Nada Vamos levantar essa E levantar essa E levantar essa Mano É foda Porque não tem uma pista Do que tem que ser feito Aleatoriamente Não sei nem o que eu fiz Vai morrer Porque eu perdi paciência agora Cadê esse pandu aqui Vou nem brincar Cadê você? Chega aí Chega aí, Granal Aí Perdi mal o tempão ali, mano Ei Ei Olha a saída Tá aqui Mas conseguimos, pessoal Conseguimos Demorou, mas Mas deu certo Bom A gente tem que dar a volta mesmo? Sério? Não Aqui eu não lembro ter porta Então acho que tem que dar a volta mesmo Corre, Alan Calma aí, Rainho Calma aí, Rainho Eu nem sei se era pra cá, né? Não, acho que não era, não Vamos ver se tem porta por aqui Não Em busca da porta Tem nada aqui Eu estou trancado É pro mesmo lugar onde eu tava? Mais um inimigo novo Mais um inimigo novo Não quero ser hit by those Ah, da hora com esse jogo aqui Que tem bastante inimigo novo E eu coloquei Nossa, mano O cara tá jogando um bagulho que explode aqui, mano Filho de uma égua Pensei que era eu que tinha jogado alguma Alguma granada de flash Cadê o grandão? Ah, tá ali Então vai ficar jogando essas paradas aí Cadê? Tem mais inimigo? Não Edifício dos guardas Vamos acender o edifício dos guardas Conhecido como Gurita Ó o cinemão lá De ponta cabeça Ah, o cara tá jogando um bagulho aqui, mano Nossa, mano É, a vibe tá bem diferente do primeiro Alan Wake Tá realmente mais puxado pra ação Mas isso não é uma reclamação, não Tá mais divertido Vem, pessoal Assistiu um cineminha Carrega logo, Alan Marreu Pegar as munições aqui Tem munição jogada pra tudo quanto é canto aqui Ah, eu só posso usar a luz do poste uma vez Eu acho que é isso Tá, caraca Tem uma estrela lá atrás, mano E agora? Eu não sei pra onde eu vou Nossa, tô viajando Tô vendo a estrelinha ali da escrita Ei, Rafael É que já tá tarde já, pessoal Tô ficando meio com sono já Eu não sei a hora que vocês estão assistindo Mas aqui já tá tarde na hora que eu tô gravando Ô Ô, cowboy viado Ó, ó, ó Pra quem não conhece, cowboy viado é uma música, hein É uma música antiga aí, ó Vem, grandão Ô, lé Caraca, não perdeu ainda a sombrinha aí, meu filho Ó o outro lá batendo no carro lá, ó Viajando na batatinha Caraca, o maluco tá empurrando o carro, mano Tá forte, hein, filho Dá uma balinha pra você, tá É forte, mas não aguenta a tiro, não Chegamos Tem gente aqui, hein Ah, é uma menininha Essa menina Sei não, hein Vai arrumar problema pro Alan Ela é casado Depois a mulher dele sente o cheiro dessa moça aqui na roupa do Alan e fala que quem aprontou foi o Alan Você não quer ela que fica ali nessas conversinha maluca doida dela aí Ué Acenda a luz do edifício, tá? Como que eu acendo a luz? Cadê? Tem algum dispositivo de luz aqui? Moça, me ajuda aí Ué Nessa portinha? Nessa portinha foi onde eu entrei Deixa eu ver se tem alguma parada pra cá Eita, o Alan pula tudo agora Hum A página tá aqui Gerador Não tem nada Tá lá dentro mesmo Tem alguma parada lá dentro Tá brincando que é pra acender a luz Ah tá, então eu não tava viajando Ela tava soltando as fumacinhas mesmo Ah, então era isso Ela tava daquele jeito porque ela tava com a pomba gira Entendeu? Isso aí moça, agora vamos pra igreja Tá tudo bem Ela entregou nada pra você, Alan Você caiu nesse papinho? Ih, cadê a mulher? Eita Ah, tá aqui Que solto pra dizer que ela era um fantasma Edifício do protetor Do projetor Que protetor? Projetor Tá, vamos lá entrar no edifício do projetor Tá ali embaixo Rapidão a gente chegar lá Cortar caminho aqui A gente chegar lá Rapidão Se nada nos impedir, né? Tem muita luz aí Como que eles estão aí? Como? Pela quantidade de luz que tem nesse lugar Nossa Filho da má água Vem aqui Eita, foi batendo o microfone aqui As fontes escuras Ah, entendi Então esses bagulhos aqui São fontes escuras Opa Morre fonte escura Foi embora Falta mais duas Pega a granada aí Caraca, mano Eu perdi vida pra caramba E não tá adiantando Jogar as flash Cara, eu preciso de vida Eu falei pegar a vida Porque Tô quase morrendo Aí Bom que é rapidão, né? Recarrega rapidão Só falta uma Só falta uma Eu pensei que era igual Do um Que joga a flash Aí já dá um estrago Do caramba Do No bagulhinho ali Esses objetos Mas pelo jeito Não é Tá, era só pra liberar o Elifish Tá, era só pra liberar o Elifish Entra aí, Alan Olha o olhinho do Alan Desconfiado Vamos jogar O jogo dentro do jogo Una a cena Com a página Do manuscrito Beleza Beleza Vamos primeiro Dar uma olhada aqui Ah, tá Outro puzzle Mano Tá, vamos ver qual que é a data Que tá no Manuscrito Tá Aqui não tem Nada de data Aqui também não Aqui também não Deve estar em algum outro Que a gente nem viu ainda, né? Ih, não tem não Tá Um é um calendário E o outro é o quê? Aqui é pra mudar a data Beleza E a outra estrelinha? Mudar a hora Cara, mas que manuscrito é esse Que é pra gente pegar? Área de descanso Cinema ao ar livre É o único que tem Um carro voador Equilibre Soles Armadilha Plano Perigo da criação Palha perdida Roupa do filme de Alice Será que é alguma página Que a gente ainda não pegou? Alice Muito provavelmente, né? Muito provavelmente Ela também Isso aí É A gente não tem Isso aqui eu acho que não tem nada a ver Que é do outro cenário Onde está Calendar Mano, eu acho que a gente vai ter que buscar os manuscritos pra encontrar isso aqui Opa Será que não vai ser necessário? Isso é foda demais Ou não, vamos Corre Rala peito Ah tá, é ele mesmo Esse carinha de De terno aí Ele já ouviu essa cena Foi igual ao começo É, foi igual ao começo Bom pessoal A gente já está com um bom tempo aqui de vídeo Eu vou deixar a continuação pro próximo episódio, beleza? Se você chegou até aqui, deixa o seu like, pô Comenta aí o que você está achando da gameplay E se inscreve no canal se você é novo, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio Já vou gravar, tá bom? Então é isso pessoal Obrigadão e falou Valeu!